Ele é dos mortos, ele vai ser dos vivos, e quem tá vivo, cara, quem tá vivo é ele, quem tá vivo é na glória Você tá vivo aí ou não? Tá vivo ou não? Você tá vivo? Tá vivo, irmã? Você tá vivo? Tá vivo aí, irmã? Você tá vivo? Tá vivo aí, meu Deus, vem gostei, gente, vem lá Busca aí, que o Senhor é belo, que o Senhor vai te visitar, tá lá pelo Deus do céu Só abro com o cálculo, junto com a ela, nós vamos dar glória, irmã? Isso, você tá gostando do cálculo? O Senhor, você tá vivo, vem lá, nós vamos dar glória ao nosso site. Amém. 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 Amém.